Bom, chegamos agora no plano de ensino, que é algo muito próximo do plano de curso. Mas que o plano de ensino, como você pode observar aqui, visa interligar os principais objetivos da aula, os conteúdos abordados e as metas através de um planejamento e pauta concisos. Ou seja, o plano de ensino e o plano de curso são muito próximos, só que o plano de ensino vai se pautar principalmente nas estratégias, nos instrumentos, nas ferramentas que você vai utilizar no ensino. A sua elaboração deve conter uma reflexão inicial. Do que trata essa aula? O que é o conteúdo que você vai apresentar? Para que serve isso? Qual a importância disso? Como? Como que isso se expressa na vida do aluno? E o que ensinar? Sabe, o que vai ser ensinado de fato nessa aula que você vai estar apresentando? O segundo ponto é você sempre buscar boas ferramentas. Você tentar identificar quais são as ferramentas ideais para que você possa utilizar no desenvolvimento do seu ano letivo, do seu curso. Então, aqui a gente tem exemplos de alguns softwares que podem ser utilizados para melhorar a sua dinâmica de sala de aula. Então, por exemplo, o Learn Boost é um software que ajuda o professor a acompanhar o desenvolvimento do aluno através de boletim de nota, criar um plano de aula, avaliar, organizar o material de estudo. O Edmodo é um aplicativo que reúne funcionalidades para o professor criar o plano de ensino, contém conteúdo explicativo para auxiliar ainda mais o professor e criar aulas atrativas. O Google Classroom vem crescendo bastante, nova maneira de criar aulas com total engajamento. O Google Classroom reúne várias ferramentas para que o professor planeje, organize, crie seus planos de aula e, além disso, você cria aulas interativas totalmente online. Então, olha quantas ferramentas que a gente pode usar na nossa prática e que eu vou dizer que é um grupo muito pequeno dos professores que utilizam. Plan Board, uma ferramenta que traz ao professor a maneira prática de organizar as ideias. Através dela, você pode criar um calendário interativo, planejamento de aula e ainda elaborar avaliação. E o Syllable, uma ferramenta essencial para o planejamento e gestão das aulas. Os professores podem se reunir com os alunos, organizar as aulas, criar avaliações. E aqui são só alguns exemplos. Tem vários amigos meus e eu mesmo já utilizei o Kahoot, que você também separa ali questões, monta quizzes para os alunos e você envia esses quizzes, gamifica a sua aula, para que assim os alunos, pô, legal, professor, manda mais, eu quero fazer mais, legal, estou em primeiro, estou em segundo. Eu sei que você pode entender que isso está promovendo a competição entre eles, mas não. Você está promovendo a interação, você está promovendo outras habilidades que não somente o conteúdo que você está fornecendo naquela sua aula. O ponto 3. Monte um banco de planos de aulas em uma planilha base. Então a gente comentou aqui, o plano de aula é importante e é lógico que você vai ter o trabalho para montar um plano, vai ter o trabalho para montar outro, mas se você tem aquela planilha base a ser preenchida e você está montando para cada aula esses planos, imagina, cara, a biblioteca que você vai ter. E eu acho que é até interessante, que com o passar dos anos você vai poder observar o quanto que você evoluiu naquela aula e quanto que você enxergou novas ferramentas, novas estratégias, o que deu certo, o que não deu certo. Você tem que agir como cientista. Você vai montar o seu plano de aula que você julga ideal naquele momento e é lógico que você, ao longo dos anos, grande experiência, você vai observar o que funciona mais, o que funciona menos. E revisão, anote as dificuldades encontradas em cada aula e promova eventuais correções, sempre importante. Poxa, eu achei que 20 minutos para discussão de fotossíntese fosse dar, mas não deu. Os alunos trouxeram muito mais outras dúvidas, eles tinham uma realidade muito diferente daquela que eu esperava. Então é importante que você revise esses planos para que, de fato, eles possam ser efetivamente aplicados.